Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal e antes de começar o vídeo eu quero que você vá lá no canal do Sou Tricolor e assista o vlog do São Paulo e Corinthians lá no dele que também tá muito legal. Tem o canal do Paulo que ele me desafiou a perder 5kg em um mês, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tem também o canal do MatheusTV, corre lá no MatheusTV e se inscreve no canal dele que o canal do moleque é show de bola, moleque. Tem o canal do Kleber, o canal do Kleber também é muito louco, se inscreve lá no canal deles que eles estão sempre fechadão comigo e é nóis todo mundo junto aí, formando uma família no YouTube, cachorro. Então é nóis, demorou? Então solta a vinheta aí e logo em seguida já começa o vlog do São Paulo e quando dá uns cortezinhos apareça aí, beleza? E aí começa assim de novo. Vai começar aqui de novo, aí é uma ponte. E aí, não é nada de novo. Um tipo... Vamos, caralho! Vamos, tricolor! Vamos, tricolor, caralho! Saúde, Thiago. Thiagão de novo aí, não vai estar presente. Ô, você viu quanto que tá o pacote do Pacaembu? 70 pontos, todos os jogos. 5 jogos no Pacaembu. É uma nova vitora. Vamos, tricolor! Vamos, tricolor! Como vamos! Vamos, tricolor! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! É o melhor goleiro do Brasil, Rogério, o tá que eu falo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. O tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. São seus guias, eu viveiro, vigiando eternamente, de São Paulo peço o nome, e eu sei castigamente, de São Paulo peço o nome, e eu sei. O tricolor paulista, amado clube, amado clube, amado clube, amado clube, amado clube, amado clube. Coisa em meu tricolo Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh A voce meu tricolo O que é isso? Vamos tricolor! Vamos tricolor! Caralho! Vai querer tricolor, porra! Chupa! Só as galinhadas, filha da puta! O que é isso? 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 Marcos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acai! O Pablo está afobado, mas o Pablo do Boric está estranho. Foi falta, mano, foi falta. Eu acho que uma bandeira que o São Paulo se arromba logo. Bom, esse aí foi o vlog e agora eu vou comentar um pouco sobre o jogo, beleza? Então, para começo de conversa, eu quero mandar um recadinho aí para o senhor Arana, seu pau no cu. Antes de você agitar alguma coisa, entre em campo primeiro e faz por merecer, tá ligado? Porque você não jogou porra nenhuma, tá ligado? Tremeu na base, seu cuzão. Para o Gabriel, eu só quero falar para ele, o que passou não tem mais como mudar. Você fez aquele gesto obsceno para a torcida, não vem você querer pedir desculpa para abafar para o STS, sei lá que porra é, para ter punição. Tem que ter punição, eu quero ver se eles estão de olho no futebol realmente, vai ter que ser punido. Assim como o Maicon foi quando fez a galinha lá no Morumbi, zoando Corinthians, tem que ser punido. Se é uma base agora, o futebol está chato. Se é uma base assim, tem que seguir, certo? Quero dizer que primeiro tempo o São Paulo deu aula sim, porque o Corinthians não conseguiu fazer nada. Quem assistiu sabe, quem assistiu sabe que o São Paulo deitou e rolou. Estava com o resultado garantido na mão e por vacio deixou o empate acontecer. Não foi falta. Você que é São Paulino, não foi falta. Não adianta você vir chorar, mingar, falando que foi falta. Não foi falta. Você sabe que não foi falta, mano. É jogo, é clássico, mano. É clássico, você tem que pegar a bola, mano. E tirar, se está na zaga, você tem que tirar chutão. Tem que fazer bonito, tem que querer proteger a bola para sair pela linha de fundo. Rodriguinho, roubou a bola sim, driblou sim, não foi falta absolutamente nada. Quero falar... Ah, lembrei, lembrei. Esse cara eu vou ter o maior gosto de falar aqui agora. Maior gosto não. Maior gosto de zoar ele, porque ele é um cuzão. Rafael Bastos. Não sei o que era Bastos. É um careca com barba. Nunca ouvi falar. Se você já ouviu falar em algum título, alguma coisa que ele ganhou, comenta aí embaixo, porque eu não sei, mano. Juro por Deus. Eu nem pesquisei porque eu nem sei o nome dele para começo de conversa. Para ele querer sair do banco para falar que lá quem manda é eles. Você jogou aonde, meu filho? Você fez o quê? O que você faz? Entra aí para remendar um time que já é remendado para o meu gosto. Entra aí para remendar um time que já é remendado. Você é muito podre, velho. Eu tenho dó de você. Eu dou risada. Eu dei risada da sua atitude, velho. Você foi o pior. Você foi o pior. É o pior. Porque está na reserva para começar. Se você fosse titular, fizesse alguma coisa. Nunca vi esse cara jogar. Não sei nem onde jogou. Deve ser um velho aí, zoado, todo machucado aí. Amigão, faz um gol primeiro para depois você falar alguma coisa, beleza? Houve sim falhas da arbitragem. Não é culpa do Corinthians. Houve falhas da arbitragem. Mas está havendo em todos os jogos, mano. Todos os times estão sendo prejudicados. Teve um pênalti do Grêmio contra o Bahia, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com a arbitragem do país? Está ligado? É os piores de todos, mano. De todos. Nunca vi, mano. Nunca vi. Mas, enfim. É isso aí, galera. Eu só queria desabafar aí o final do vídeo. Quero fazer uns vídeos diferentes. Conversando mais com vocês, beleza? Se você gostou. Se você for para algum jogo no Morubi. E quiser trombar lá para a gente assistir o jogo junto. Só comentar aí embaixo também, beleza? É nóis. Acredita até o fim. Porque aqui é São Paulo, caralho. Aqui é São Paulo. Independente de qualquer fase, a gente está junto, tá ligado? Até o fim.